Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à versão PSY do Carp Challenge contra a Revolutionary Army. Esta é de todas a mais fácil, vocês vão perceber porque, vamos estar a usar o Roger como capitão e é o mais rápido e o mais fácil, na minha opinião. Então se vocês tiverem o Roger, se tiverem todas as personagens que eu estou a usar nesta equipa, que não é de todo fácil de construir, porque requer alguns suportes para funcionar e algumas vendas, mas se vocês tiverem, vocês vão ter muita facilidade em passar este desafio. Antes de irmos ao gameplay, vocês estão a ver agora no ecrã o painel com todas as informações que vocês precisam de saber para este desafio. Tenham aí vidas inimigos, tenham o ataque dos inimigos, o dano que eles causam e os efeitos que eles metem. Portanto, se vocês quiserem fazer uma equipa nova ou se vocês quiserem trocar alguma personagem que não tenha na equipa que eu vos vou mostrar, sinto-se à vontade de ver o que é que precisam ter para passar este desafio. E no gameplay, como vocês podem ver, tenho Double Roger, Shunk Screw, V3 Law, Cotton Candy Shopper e tenho Daz Bones. Portanto, não há free-to-pay units nesta equipa, é tudo vendas e um rare recruit, como eu disse, não é a mais fácil de construir. Mas se vocês tiverem, vale mesmo a pena vocês fazerem nesta equipa, porque é muito fácil. Nós aqui, no primeiro stage, vamos só derrotar o inimigo Psy. Normal para todos os garb challenges, ok? Portanto, vocês têm que derrotar aquele inimigo que tem a cor da vossa equipa, para vocês terem os especiais reduzidos. Aqui no segundo stage, vamos lutar então contra o Kuma. O Kuma vai meter um Defense Up de dois turnos muito grande. Portanto, vocês aqui, o que vão querer fazer é tirar o Defense Up. Vocês aqui vão usar o Daz Bones, que não só tira 20% da vida do Kuma, como vai tirar também o Defense Up por completo. Vocês viram ali o suporte do Raid Crocodile, o que neste caso é bom, porque dá um Chain Multiplier de 1.3, o que ajuda bastante. Não é necessário, portanto, se vocês não o tiverem, não se preocupem. No stage 3, temos a Robin e as 4 raparigas. Vocês aqui vão sofrer um Sword Bind de... não é Sword Bind. Um Bind para Capitães de 5 turnos, que com o Soccer se passa a 2. E aqui vocês precisam do suporte do Neko Mamushi no Chopper, ok? A nível 5, o Neko tira 2 turnos de Bind. Como vocês podem ver aqui, eu tive 2 missos no primeiro... 2 ataques foram missos e mesmo assim consegui matar as 4 raparigas. Portanto, esta equipa é mesmo muito boa, tem muito dano. Como eu estava a dizer, o Neko é muito importante no Chopper, porque senão vocês não vão conseguir passar este desafio. Matam a Robin no segundo turno, vamos passar para o stage 4, onde vamos ter o Inazuma e o Ivankov. O Inazuma, num turno, sempre atacar o Ivankov em 2 turnos e ataca a cada 2 turnos. Aqui o importante é vocês derrotarem, se conseguirem, os 2 antes de eles atacarem. Se não conseguirem derrotar o Inazuma no primeiro turno, vocês vão derrotar o Ivankov antes. Porque senão, o Ivankov vai meter debuffs que vai-vos fazer perder o run e o Inazuma não faz isso, ok? A única coisa que o Inazuma faz é atacar todos os turnos para relativamente 13 mil de vida, 13 mil de dano aliás. E vai meter no terceiro turno um Special Bind durante, não é Special Bind, desculpa, SWAT Bind durante 10 turnos a toda a agenda. Portanto, como vocês estão a ver aqui, tem dano suficiente para matar os 2 antes de eles fazerem seja o que for. Aqui no stage 5, temos o Morroway e a Bela Betty. O Morroway vai passar de strength para int, vai ter 5 milhões de vida como escudo e mais 5 milhões de vida normalmente. A Bela Betty tem apenas 1 milhão de vida, ok? O Morroway vai também meter uma condição que vocês têm que atacá-lo obrigatoriamente, não conseguem trocar de target. E nós aqui vamos trocar o Shang-Seguro para ter um ataque boost de 1.5. Vamos usar o Special dele para ter o Chain Walk de 3.5. E vamos usar um Super Type do Roger para ter full matching SWATs para este turno. O que vai fazer com que nós conseguimos derrotar os 2 inimigos no primeiro turno. Aqui no stage 6, vocês vão ter o Lindbergh e o Carasso. O Carasso vai meter, ou melhor, o Lindbergh vai meter full block orbs e o Carasso vai vos bloquear a parte direita da vossa equipa, portanto a coluna direita, por 5 turnos. É aqui que vocês vão usar o Chopper que vai tirar o Bind e vai vos curar um bocadinho para vocês terem mais vida se precisarem no último stage. Não vai ser necessário o Will, portanto se vocês não tiverem o Chopper podem perfeitamente usar outra personagem qualquer. Tenham a atenção que seja alguém que consiga ter um suporte para tirar o Bind no stage 3. Vocês aqui vão usar o outro Super Type do Roger. Vão usar o ataque boost para ter 3 vezes de ataque boost. Vão usar o Special para ter 3 vezes de ataque boost. E derrotar os dois. Como vocês podem ver, tenho dano a mais e indo para a última stage aqui contra a Sabi Koala. É só usar o outro Roger para ter 3 vezes de ataque. Usar o Wall para ter or boost e chain walk. E vocês nem sequer precisam de acertar perfect. Espero que tenham gostado. Deixem aqui a like no vídeo. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Se quiserem ir para ver mais conteúdo de One Piece Shared Clues em português. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo.